O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. Considerando que Y e X representam respectivamente as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é, aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, o que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses. Quais quantidades? Y e X. Onde Y representa o quê? A quantidade de trabalhadores no setor varejista. Y e X representa o quê? Os meses, sendo janeiro o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. Beleza. O que mais a gente sabe que pode ajudar na resolução da questão? A gente tem essa frase aqui. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro, comparando fevereiro com janeiro, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605. Então, a gente tem os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. A gente sabe que de janeiro para fevereiro houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando, em fevereiro, 880.605. Então, em janeiro, esse número de trabalhadores era 4.300 a menos, porque de janeiro para fevereiro houve um incremento. Então, eu vou calcular 880.605 menos 4.300. Encontramos 876.305. Então, daqui para cá, houve um aumento de 4.300 trabalhadores. E esse aumento vai permanecer o mesmo. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. Então, vai sempre aumentando 4.300 de um mês para o outro. A gente vai considerar que janeiro é o primeiro mês, fevereiro o segundo, e assim por diante. E a gente quer uma fórmula que relaciona o número do mês, que corresponde ao X, com a quantidade de trabalhadores no setor, que corresponde ao Y. E aí, qual dessas vai ser a fórmula? Vamos ver. A gente pode pensar assim. O Y, que é o número de trabalhadores no setor varejista, vai depender do mês, correto? De um mês para o outro, aumenta 4.300. Perfeito. Mas e aí? Existem várias maneiras de relacionar X e Y. Veja como eu vou fazer. Como o aumento sempre é de 4.300, o 4.300 vai aparecer multiplicando o X. Eu vou ter 4.300 X. Quando o X é igual a 1, o Y tem que ser 876.305. Mas se o X for 1 aqui, a gente já vai ter 4.300. Para que a soma resulte em 876.305, eu vou colocar aqui um valor que seja 4.300 a menos que esse valor aqui. Então, eu vou fazer essa continha. 876.305 menos 4.300. É uma conta bem simples. O resultado é 872.005. Então, é esse o valor que eu vou colocar bem aqui. 872.005. Veja que isso aqui é o que está presente no item C de casa. E você pode observar que essa fórmula funciona mesmo. Trocando o X por 1, você vai ter 872.005 mais 4.300, que vai dar 876.305, que é o que corresponde a janeiro. Aí, trocando o X por 2, você vai ter mais outro aumento de 4.300. Você vai chegar no valor correspondente a fevereiro e assim por diante. Então, item certo, item C de casa. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!